Eu fui convidada para ser chefe Carrefour e vou preparar um café da manhã como sugestão para o dia das mães com até 50 reais. Eu já estou na reta final da minha gravidez, mas pensando como mãe eu ficaria muito feliz se fosse acordada com um café da manhã desse. E ele pode ser preparado pela família toda. Eu vou fazer ovos mexidos cremosos com torradas, uma taça com morangos, iogurtes e cereais. Eu vou montar uma bandeja bem bonita com vários itens que vocês já encontram prontos. Tudo para facilitar e vocês poderem curtir esse momento em família. Para começar eu vou cortar baguete rústico em pedaços e grelhar na manteiga. Junta os ovos batidos com creme de leite, sal e pimenta do reino. Para finalizar a cebolinha picada. Agora em uma taça bem bonita coloco alguns morangos no fundo, misturo iogurte natural com geleia de morango e coloco sobre as frutas. Por cima um pouquinho dos cereais para finalizar. Eu vou acrescentar um chá de laranja e um suco de tangerina fresquinho. Espero que vocês tenham gostado das sugestões e que elas façam parte do café da manhã da família no dia das mães. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho